Dá uma olhada que a gente tem hoje aqui nesse vídeo Numa televisãozinha Philips Pela plana, eu confesso que eu Quando eu vi essa televisão Philips eu pensei duas vezes Antes de pegar, já tava abandonada Na rua, aqui na minha rua aqui Tem feira, feira livre né Então Vem e mexe o pessoal deixa alguma coisa lá Apesar que aquele cheiro né Caminho de lixo, não leva a televisão Então essa TV ia ficar lá Confesso que eu pensei também duas vezes antes de pegar ela Porque televisão Pela plana Philips Não é Não é uma coisa que me agrada, infelizmente Eu gosto muito da Philips Mas televisão, tela plana Da Philips São sempre problemáticas, até mesmo porque isso aqui Deve ser um padrão né Philips interno Acredito que seja Diferente das demais Philips A gente pode observar Também que A pessoa que usou essa TV aqui Não passou vontade Tá vendo aqui ó Tudo graça, os botões Essa aqui é uma TV de 20 polegadas Infelizmente não dá pra testar agora Uma televisão bem comprida Deixa eu ver se consigo rodar ela aqui Ela tá completa Já fiz essa verificação Modelo dela 21PT8467-78 Vou fazer um corte aí Não quero mostrar quem é que De onde que veio aqui o O aparelho né Com a assistência Mas ó em 2015 No final do ano de 2015 Provavelmente foi um defeito no vertical né Ali é vertical Então essa televisão aqui já foi pro reparo Mas enfim Vamos abrir ela Eu quero ver também se o parafuso dela É Philips Porque as televisões Philips não usam Parafuso Philips né Olha lá não é não Não peraí É não é É o Torx mesmo né É isso mesmo É o Torx É curioso né A televisão Philips nunca usa parafuso Philips Por dentro ela é bem padrãozão Philips mesmo né As plaquinhas padrão da Philips Até os capacitores Lelon Nishikon É bem Bem típico mesmo Esse cara aqui dá muito problema ó Talvez tenha sido até ele que sempre foi trocado Porque o transistor não aparente ter sido trocado não Aqui tem algumas soldas Tá vendo? Ressoldas Aqui na parte do vertical Aqui ó Aqui também tem um pouquinho de solda no Tubo Mas vamos ver né Eu já coloquei um Eu já coloquei aqui um fio Eu tinha um fio que encaixa ali Vamos ligar vamos ver né Eita 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 Vamos ver se a gente não acha nada Capacitores aqui Esse capacitor de screen Acho que tá Tá legal Fiz um ruído Será que foi no fly? Será que esse flyback já era? Deixa eu ver se já foi esse flyback Aí lascou-se, né? Esquisito, né? Parece que ele tá molhado, ó Mas não parece ser água, não Ou pode ser uma água já mais antiga, né? Vamos ligar de novo, vai Não parece ser o fly, parece ser aqui na placa do cinescópio Será que esse tubo aqui quebrou quando caiu? Quando derrubaram a TV, né? Na rua Tô achando que quebrou esse tubo aqui Olha, só olhando Eu não consegui identificar nada Não tem nenhuma rachadura Ele tá meio leitoso aqui, ó Mas aqui acho que é o vidro ainda Acho que é o vidro que tá Leitoso Eu vou ligar Eu vou esperar ver se parece mágica Vamos lá, vamos ver, hein? Vamos lá, vamos ver Não adianta a gente pôr um áudio e vídeo Agora ele não fez ruído, tá vendo? Às vezes alguma umidade Mas a tela não tem nada Aqui, ó Apareceu Acho que alguma umidade que tinha Tá um pouco escura Interessante a gente ver esse capacitor de screen aí Vou trocar esse capacitor de screen aí Bom, turma Eu troquei aqui o cidadão, ó Um capacitor de 1K por 2K, né? 2KV Tá aqui eu substituí Ó, ele continua fazendo barulho Continua ruidoso a TV Tá curta aqui Pode ser que tenha problema na memória essa TV Gente do céu Bom, tá aí, ó Tá funcionando Tá curta aqui Eu vou tentar resolver Será que eu tenho controle remoto dessa Philips ainda? Isso é problema de memória Essas TVs aqui da Philips Dão muito problema de memória Aí ela encurta o vertical Mas geralmente E ela dá problema de De luminosidade na tela Mas aqui Essa luminosidade não era problema no Era problema no capacitor mesmo Porque ele voltou, né? Isso aqui pode ser um problema de memória Vou tentar fazer um ajuste Já tá meio escuro ainda Eu tenho que ver o que é que tá ruidoso aqui Rapaz, esse ruído aí tá estranho É ruim quando você pega a televisão assim, né? Que você não sabe de onde veio Pra onde vai Talvez seja algum mau contato aí Apagou Talvez ela esteja entrando em alguma proteção Isso sim O problema às vezes não seja nem o capacitor, não Problema, né? Isso aqui é um defeito problemático Não tem muita averiguação, né? Aqui você vai ter que fazer algumas posições E ver se resolve Agora é a observação Antes de eu fazer alguma coisa aqui Eu vou ter que observar Ver se eu vejo algum Centelhamento Alguma coisa do tipo aí Vou observar aqui Vou ver aqui Que conclusão que eu chego Eu quero ver se esse ruído Tem a ver com a tela desligar Ela tá desligando a tela, né? Ou será que ele tá desligando Porque não tem nada Sendo colocado dentro da TV Não tem nenhum sinal, né? Às vezes pode ser Porque quando não tem sinal Ela desliga também Vamos ver se ela vai desligar aqui Eu não vou conseguir pegar O momento dela desligando, não Aí desligou O horizontal tá ligado Será que chegou aqui? Estranho, né? A horizontal dela tá ligada Então Tá descartado O problema do descapacitor Provavelmente não era Algum outro problema Tá dando algum vazamento Ela tá detectando aqui Tá desligando Mas ela não desliga o horizontal Típico de problema Típico de problema O problema que faz o técnico chorar, viu? Que não é um problema comum E nem Nem é um problema Às vezes que Que dá pra você medir A gente poderia medir o B+, ali, né? Ela aparenta Tem um problema na memória E também Aparenta Tem algum problema De Vazamento Aqui no soquete Talvez trocar o soquete Alguma coisa assim Bom, tá aí Vamos medir o B+, Aqui na placa Dos 95V, viu? Tá vendo? Isso aí já diz bastante coisa Tá ouvindo uma falha Nessa fonte aí É, turma Tá vendo só? Eu já ia Passando batida A fonte Talvez tenha algum problema Nessa fonte Uma falha Nessa fonte aí Solda fria Talvez Acho que esse 95V Aí dá sem stand-by Essas TVs geralmente é isso aí 120V, 125V Primeira coisa Dar uma olhada Nessas soldas aqui Essas TVs Dão muito problema de solda Agora não vai dar defeito Só porque eu quero Não vai dar esse defeito Bom, se eu conseguir pegar esse defeito Eu volto Aí faz parte da detecção de defeito Vamos ligar de novo aqui Parece que a fonte sobe um pouco, né? Não sei nem se eu vou cortar Vou ter que cortar Não se dá esse vídeo Porque ninguém merece Ficar No YouTube, né? Ficar vendo aqui Mas a realidade é essa Mentorando Acho que o soquete Acho que Esses problemas Que são Intermitentes Que aparece De vez em quando Volta, vai É os piores Porque você não conserta Agora tá funcionando Tá ok, né? Você não conserta Uma televisão que tá funcionando Ela tá funcionando Você não tem o que consertar Então você tem que Esperar aparecer o defeito Pra quando o defeito Está aparecendo, né? Tá surgindo Tá se manifestando Você Faz algum teste rápido Faz uma observação Tira uma conclusão Isso aqui pode ser até Uma umidade No flyback Pode ser uma solda Na fonte Tem um monte de coisa Capacitor de screen A gente trocou, né? Pra tirar ele da jogada A gente sabe Que não é ele De repente Trocar um capacitor De B+, Ó, mas tá aí Tá funcionando Olhando assim Você fala Tá funcionando Tem que esperar Manifestar o defeito Já tô aqui Uns 3 minutos E nada Deu aquele Pipoquinho no começo E parou A gente já eliminou A possibilidade Do Então não é 100%, né? Às vezes eu tô Pra ter algum problema Aqui interno Também Não tá descartado Mas Em princípio Não é ele, né? Talvez seja alguma umidade Mesmo Porque Parou, né? Opa, 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 opa Eu vou ter que deixar Ela ligada aqui Até que ela manifeste Se manifeste Até que o espírito Aí se manifeste Espírito do Malcolm, né? Ou vai saber Aqui pra mim Ela tá um pouco escura Aí na gravação Tá bem clara Mas pode ser Algum ajuste também, né? Não sei se a TV Foi tentado Não, não foi tentado Reparo, não A última vez que mexeram Foi em 2015 Porque a Ela tava com o selo Ainda de De garantia Mas foi só desligar Que o defeito Se manifestou Mas, ó Tá 127 O horizontal está ligado Porque o finalmente Está ligado Não temos Agora voltou A imagem Mas foi só desligar Impressionante E o pior que eu tava Indo ver o controle Eu não vi Se alteramos Aqui o B+, tá? Aí, agora Já tá funcionando De novo E ela só vai Se manifestar Quando eu sair daqui É, vocês acham Que é fácil Arrumar a TV? Vocês acham que é fácil? É a fonte É a fonte É a fonte Eu só não sei Por que que ela Não tá desligando Horizontal Vamos dar uma olhada Nessa fonte Vamos dar uma revisada Uma solda Vamos dar uma olhada Se eu não acho Algum capacitorzinho Aí zoado Eu refiz a solda Aqui em alguns pontos Refiz não, né? Fiz Eu coloquei um pingo De solda aí Só pra reforçar Depois Se der certo A gente refaz a solda Mas eu dei uma atenção Especial aqui No circuito Aqui do fotocopilador Que Ele é muito sensível, né? Qualquer variação Aqui nos componentes Ele Vai dar uma alteração Aqui no B+, Porque ele é o circuito De referência Então Os resistores de precisão Aqui Precisa ter uma atenção, né? Você não pode mudar Muitas coisas aí E tinha bastante solda fria Vamos ver Se vai resolver alguma coisa, né? Bom, eu tô muito confiante Aí com o Com esse multímetro aí Tá medindo muito alto Tá variando Essa bateria aí Deve estar ruim Essas baterias Não duram nada Já tá dando até raiva Precisa ter que montar Aquele circuitinho Pra ligar na tomada Porque não dá, não Essas baterias aí Não duram nada, não O que eu vou fazer? Eu vou medir com o osciloscópio, tá? Aqui o B+, Aqui, ó Nós temos 120 Estáveis Eu troquei o capacitor de memórias Mas tá aí Tá estável A TV já tá aí Uns 15 minutos ligada, tá? Não apresentou mais aquele problema Provavelmente era solda fria mesmo aqui Ele fica dando mal contato, né? Então ele fica variando a tensão Porém Aqui tá a tela, ó Tá um pouco curta E... Essa TV aqui A gente vai tirar a dúvida Se o problema de memória é isso Ela tá assim porque eu fiz um ajuste Peguei o controle aqui dela É legal que esse controle aqui é de tela abaulada Mas ele funciona na Philips tela plana também É bem legal isso, né? Nem sempre é compatível E... A Toshiba também é Mas enfim É... Eu regulei a tela A imagem eu liguei Ela tava escura Aí agora eu regulei ela pra clarear A gente vai desligar Eu vou desligar aqui no controle remoto E vamos ligar de novo Se ela não ligar escura É a memória Desliguei no controle, tá? Vamos ligar de novo Ah, foi Aí, ó Na verdade Eu já deixei a televisão desligada Pra testar a memória Acho que é melhor desligar Que a TV desligada, né? Eu tenho um pouco de dúvidas agora Mas eu acho que com a TV desligada Com certeza a gente sabe Se a memória tá boa ou não Aqui no caso, ó Tá legal Então o que eu vou fazer? Vamos entrar no menu de serviço Tem que digitar É... Olhando aqui pelo manual de serviço Tudo mesmo da TV 062596 062596 Em menu Aí entrou Options Turner Será que é em geometria? Caramba Que essa Chuviscada aí Não dá pra ver quase nada, hein? Vertical Aqui, ó Na nozinha de serviço Uma geometria Para alinhar a geometria do conjunto Veja capítulo 8.3.4 Aqui, ó Achei O capítulo mesmo 8.3.4 Ó Vertical slope Eu acho que ele É a centralização Vertical shift Ele sobe e desce Mas Seria um ajuste fino, né? Vertical amplitude Seria o tamanho Bem detalhado, né? A linearidade E aqui é a parte do horizontal A gente quer o vertical mesmo Ó Então Se a gente conseguir ver aqui, ó V V BL Aí, ó Tá meio zoada a imagem, né? Tem alguns Repuxados verde Às vezes no azul Parece também Mas Vocês já sabem O que pode ser, né? Será que eu consigo mudar de canal agora? Deu Quero ver Agora eu quero ver Que opções que tem aqui Agora dá pra ver melhor, né? Clear Muito melhor Options Eu tenho que olhar no modo de serviço Que que é isso aqui Pronto A TV está em perfeito estado, ó Não tem mais os repuxados Nada do que uma Como uma configuração, né? Configuração de software Isso aqui não é repuxado, não É que está com a definição muito alta Então ele está dando contorno branco Perfeito Talvez o verde tenha um pouquinho, né? Aqui É, está um pouquinho de verde aqui Mas bem pouco Não vou mexer nisso, não A gente poderia mexer no capacitor lá do Do RGB Mas ele é SMD Eu não vou ter ele aqui E não está muito grave, não Na gravação ele fica um pouco pior Do que aqui ao vivo Mas agora que eu vi na gravação Dá pra ver mesmo, um pouquinho Mas é bem pouquinho Bom, vamos ver a configuração que eu fiz aqui Eu vou entrar aqui no modo de serviço Colocar lá no canal 8 Pra não chacoalhar os numerozinhos Ó, esse clear aqui Eu fiz isso tudo aqui pelo Manual do serviço da TV, tá? Não é exatamente dessa TV É de um outro modelo Que é o mesmo chassi Esse clear aqui É pra apagar as mensagens de erro Eu dei um clear pra ver se voltava aqueles erro que tinha aqui, né? Mas não voltou Aqui no options Ele... São configurações, né? Dos recursos que tem a televisão Aqui no caso Eu usei Um padrão que tinha aqui no manual de serviço, tá? Pro final 78 Aqui, ó Final 78 A minha televisão é 21 PT8678 Aqui no caso Eu usei a S31 mesmo Final 31 Coloquei esses valores aqui Aqui no OB1 No option 1 No caso, né? Eu coloquei esse aqui Final 78 Com o Philips Com o turner da Philips Então tá 128 E aqui no AB7 Eu usei também o 78 Aqui, ó Eu fiz 80 Aqui embaixo Pode ver todas as configurações Que você pode fazer na televisão Se ela tiver o hardware pra isso, né? Por exemplo, se Aqui no caso A televisão tem AV1, AV2 e AV3 Você tem que somar esses 5, 4, 5, 5 5, 6 Aí você coloca aqui, ó Esse aqui é o option 5 No option 5 Aqui você colocaria O valor da soma Agora não sei se são Esse padrão aqui mesmo E aí ele ficou assim, ó 9, 2 6, 4 2, 2, 4 5, 6 E o 80 Aqui também, ó No turner É o valor padrão Esse AGC Se eu fiz daquele jeito lá Esse aqui é o padrão do... Não, eu acho que o padrão dele é 31 Pode até deixar aqui no 31, tá bom Você coloca uma transmissão forte aqui, né? Um sinal forte E deixa ele no limiar aqui E deixa o visco Mas eu vou deixar o 31 mesmo Que é o padrão Aqui também são configurações De TV a cabo Algumas coisas Eles pedem pra deixar em off Eu não vou lembrar tudo agora Mas eu sei que eu deixei aqui Eu deixei tudo padrão Aqui também é padrão, ó Tá vendo? Na configuração das cores Tava tudo zerado Por isso que tava bem ruim Sua memória tava zerada Não sei por quê Por qual motivo Geometria também Eu usei todos os padrões Tudo padrão Esses valores aqui, ó Tudo padrão Lá naquele capítulo Capítulo aqui, ó Do 8 Aqui, ó Tudo padrão E é isso aí, né? Opa, quase caiu o controle no chão Do áudio eu não mexi ainda Eu não testei o áudio Eu vou testar ainda o áudio Mas tá aí, ó Vamos desligar, né? E aí a gente liga novamente Como é que tá aí? Perfeitinha O tubo tá muito bom A imagem é muito bonita Dessa televisão Muito legal Vamos pôr um padrãozinho de barras aí Só pra gente dar uma espiada Olha aí, ó Amarelo Verde, ciano, branco Tá muito bom Muito bom Essas Barras aqui É por causa do transmissor Transmissor que causa Mas aí, ó Tá muito bom Perfeito Agora eu vou fechar ela Não, vamos dar uma olhada Eu vou dar uma olhada aqui Nas peças que a gente tem E aí eu já A gente dá uma olhada aqui Que peças que tem As As marcas, né? Do tubo Tudo Vamos dar uma espiada No circuito Bom, então, turma Vamos dar uma olhada aqui Nos componentes Ó O tubo é um Samsung A51QDX993X003 É um... É um tubo... Eu gosto desses tubos da Samsung Eu não acho ruim, não Temos um alto-falante de 5 watts 16 ohms Aqui na parte da placa Nós temos aqui o... O osciladorzinho, né? O transistor oscilador Temos aqui também o CI Oscilador Regulador SMD Temos outro SMD aqui Não sei o que que é Mas aqui, ó Nós temos o amplificador de áudio Vamos ver se a gente consegue Ver o código dele Vamos ver aqui É difícil de iluminar aqui Vamos dar um zoom Olha lá AN7522N É o código dele Bom, aqui temos os nossos capacitores LELON Tradicional da Philips, né? Não tem muito componente, não Temos o... O flyback Não foca Aí focou O transistor O transistor do horizontal Esse vertical aqui é feito com dois transistores Isso lá Eu acho que pode ter sido que trocaram ele, viu? Eu não tenho muita certeza não Se trocaram ou não Temos esse outro nosso 6zinho aqui, ó AN5891K E temos o nosso processador aqui, ó Processador de áudio, vídeo, né? E funções É um processadorzinho aqui, ó Feito pela NXP TDA9370PS Ele faz a... A decodificação de vídeo, de áudio Ele recebe aqui também os sinais de... De áudio e vídeo, né? Já aqui, ó Nós também não temos nenhum seio É somente transistores mesmo Feito só com transistores Vamos ver se a gente pega um transistorzinho aqui Ó lá BF442 Legal, né? Bem simplesinho Não tem muitos componentes Dessas televisões mais novas aqui Não tem muito componente Ó, vamos dar uma olhada no varicap Ó lá Legal, né? Bom, eu vou ainda fazer mais uma limpezinha na TV Alguma coisa aqui que tem que fazer Tirar um pó Alguma coisa Que nem aqui, ó E já vou montar Aqui também, na carcaça Vou montar e... Fazer um teste final Eu já fiz um teste de áudio Olha, eu troquei esse capacitor Fazer um teste de áudio aí E finalizar a TV Legal, né? Fazer um teste final A TV já ficou... Ligada umas duas horas, pelo menos A televisão ficou legal É uma pena que ela esteja tão judiada, né? Tem vários pontos Acho que quando ela virou De tubo pra baixo Estragou tudo Mas aí, ó Tá entrando no áudio e vídeo agora Eu acho que não tá puxando não o verde, não O áudio tá bom Eu vou tentar abordar aí O caso mais comum E como eu faço E... Chegando eu ponho muita cor Aí ele estoura mesmo um pouquinho, né? Da... Ele vaza um pouquinho mesmo a cor aqui, ó O brilho tá nos 50 Vamos só aumentar e diminuir Pra gente ver que é... Isso não precisa ser 100% Pra gente ver que tá operando E que não tem nenhum problema, né? Essa pilha tá meio ruim Às vezes quando você abaixa o brilho Pode dar algum problema na... Aparecer algum problema na imagem Cor, quer ver? Vamos colocar um pouquinho de cor aqui É que esse vídeo Ele não tem naturalmente muita cor, né? É por isso que eu gosto de pôr mais desenho, né? Porque você consegue ver mais essas diferenças Deixar aqui no quadro Vamos ver ele branco e preto? Pra ver o equilíbrio de cores, né? Aí, ó Branco e preto Bem... Bem reguladinho Quer dizer que o tubo tá bom Tá no padrão, né? Mas o tubo tá bom Contraste não tem muita diferença Se a gente aumentar o diminuir, né? Em questão de aparecer defeitos Ai, essa pilha tá bem ruim Enquanto isso, vocês vão ouvindo aí o Gabriel Ó, a gente tem nitidez também Eu não vou demonstrar isso aqui Porque todo mundo já conhece, né? Matiz eu acho interessante Porque ele muda bem as cores, ó O cara tá ficando verde aqui, ó Se a gente coloca pro outro lado Ele fica roxo Tosa, né? Mas tá ruim demais essa pilhazinha Ó lá, vai ficando roxo Aí na gravação ele tá meio amarelo Aqui pra mim ele fica bem roxo É a tonalidade, né? Tom Quente, frio, normal Acho que de imagem não tem mais nada, né? É o hipercontraste E o formato mais esticado, né? Som Essa é mais... Você até consegue alguma... Essa conta tem uma série de limitações Ah, essa TV até que é legal O controle de grávidos e agudos, né? Que geralmente não faz quase diferença Balanço, nivelar volume Ultrabuzz, essa aqui não tem nem auto-falante suficiente Função, timer Close caption Esse aqui eu não sei o que Ah, esse aqui é aquele no começo Ele faz um... Quando você liga e desliga a TV Ele faz uma... Quando você liga e desliga a TV Ele faz um ajuste Eu vou deixar em não Instalação, né? Idioma, antena, cabo Intoniafina, é isso aí, né? Bem interessante A televisão voltou a funcionar Ficou muito boa Ela tem uma imagem muito bonita O tubo tá muito bom Focalizado Tá perfeitinha Voltou perfeita Funcionar perfeitamente Transferir dinheiro pra qualquer lugar do mundo Como se fosse um doc No dia seguinte tá lá o dinheiro É impressionante Enfim Vamos agora falar então Do... Da questão de como não pagar o dinheiro Pro governo Mas é isso aí, né, turma? Acho que... Por esse vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deu pra aprender alguma coisa, né? E até o próximo vídeo Valeu Vamos comentando Que eu vou responder Conforme for liberando um tempo aqui Tá, turma? Valeu e muito obrigado